LeBron James segue aumentando os limites para o seu legado. Na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Utah Jazz, o craque alcançou outra marca. Tornou-se o primeiro jogador da história da liga a chegar a 39 mil pontos. E essa marca dificilmente será batida por algum jogador que está em atividade hoje. Após LeBron, o maior pontuador da liga no momento é Kevin Durant, do Phoenix Suns, que soma 27 mil e 30 pontos na carreira. Ao todo, nessa última partida, LeBron anotou 17 pontos, 7 rebotes e 9 assistências em apenas 24 minutos. Essa foi a nona vitória dos Lakers na temporada, resultado que deixou a franquia na sexta posição na Conferência West.